oi pessoal daqui quem fala é o killer fms e neste vídeo vai ser um pouco diferente dos outros vou mostrar como se faz uma construção de não é uma construção é uma plantação de cana de açúcar automática e espero que gostem é o meu primeiro tutorial no vídeo e vamos começar então para fazer uma plantação de cana de açúcar automática precisam de areia de redstone de tocha de redstone precisam de repetidor de redstone e precisam da cana de açúcar claro e também podem ter de pedra podem fazer de pedra também se não quiserem pedra podem fazer de outro tipo de então para fazer primeiro metem onde querem plantar a cana de açúcar por exemplo eu vou plantar a cana de açúcar aqui e aqui vamos esquecer da água água balde aqui um balde com água e oi e pronto é isto depois para cortar a cana de açúcar Um pouco assim, e dois para trás, ou seja, três no total. Pronto, depois de terem feito isto, agarram no pistão e colocam assim o pistão, assim, e assim. Depois, metem o repetidor de redstone aqui, assim, atrás dos pistões, metem do outro lado também, e não vou fazer a desajar de redstone nem o nome. Redstone, preciso mesmo é do redstone. E metem redstone aqui atrás, de forma a ligar todos. Depois, por aqui fora, e por aqui, até ligar todos uns aos outros. De um lado e do outro, claro. Depois, colocam uma placa de pressão, uma placa de pressão, assim, e a carne de açúcar, não é? Vamos fazer o teste. Faz isto. Ou seja, vamos fazer o teste aqui com a panela de açúcar. Então, passam por aqui, e corta logo. Vamos ver. É muito, é muito útil, para quem não gosta de estar ali a cortar a carne de açúcar e isso. Basta ir às placas de pressão, meter-se lá em cima e corta logo tudo. E bem pessoal, espero que tenham gostado, metam like no vídeo, metam nos favoritos e subscrevam. Espero que tenham gostado e fui.